Música Olá, as notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campos. Por conta do vestibular, todos os anos a cidade de Santa Maria recebe estudantes de diversas regiões do Brasil. Neste ano, saiba quais são as opções de hospedagem para quem é de fora. O vestibular da UFSM é um evento que gera movimentação em Santa Maria e reúne milhares de candidatos vindos de todo o país. É por isso que a Copervis disponibiliza um sistema de cadastro de hospedagem online para famílias interessadas em receber vestibulandos. No site, é possível conferir o valor da diária e o que as famílias oferecem. É tradicional aqui em Santa Maria. Muitas casas oferecem vestibulandos, hospedagem, algumas oferecem alimentação, até transporte, até local de prova. Então, o candidato que tem interesse é só entrar no nosso site e ver os valores, enfim, tendo o menor valor até o maior valor e o que cada família oferece. As ofertas em casas de família não ficam apenas em Santa Maria. Candidatos que realizam as provas nos outros 18 municípios-sede também podem buscar locais de hospedagem. O cadastro para famílias permanece disponível. As famílias que ainda têm interesse, elas podem entrar no site e fazer o cadastro. O cadastro de hospedagem, elas podem fazer, claro, que quanto antes fizer melhor, porque os candidatos já estão procurando. Mas tem alguma família que ainda não fez e tem interesse em fazer, ela pode entrar no site e realizar o cadastro. Para os vestibulandos que realizam a prova no campus, as opções disponíveis no bairro Camobi são as mais indicadas pela proximidade. Outra opção de hospedagem nos dias de vestibular é o camping. É aqui, nesse espaço, no centro de eventos dentro da UFSM, que vestibulandos poderão acampar sem custo algum. O camping, além de ser uma opção acessível, oferece energia elétrica, segurança 24 horas e limpeza nos sanitários. Ele já chegou a receber 200 pessoas. Os interessados devem entrar em contato com o centro de eventos através do telefone que aparece na tela. Há pessoas que não têm condições de pagar uma hospedagem no hotel, numa posada, o custo de vida é alto. A gente, às vezes, tem um padrão de vida que a gente não olha para o similante. Ah, não, todo mundo está equiparado na mesma questão financeira. Não, as pessoas têm dificuldade de se deslocarem com a sua passagem de ônibus, três dias de alimentação, mais uma hospedagem em um hotel, posado, seja onde for. Isso é um custo a mais para aquela família que, muitas vezes, está lá no interior do interior, com o trabalho árduo dos pais, trazendo aquele filho para fazer o vestibular. Para quem deseja se hospedar em hotéis ou pousadas em Santa Maria, a Copervis disponibiliza uma lista de opções no site. E o vestibular 2014 e da UFSM se aproxima. Confira mais informações com a repórter Jocely Lima. A Copervis anunciou o horário de divulgação dos gabaritos oficiais das provas do vestibular. O gabarito do PS1 sai na sexta-feira, às 8 da noite, para a imprensa e às 8 e 15 no site da Copervis. O do PS2 sai no sábado, às 11 e meia da noite, tanto para a imprensa quanto no site da Copervis. E o do PS3 sai no domingo, às 1 e meia da tarde, para a imprensa e às 1 e 45 no site da Copervis. Lembrando que, a partir de amanhã, os alunos já podem contar com a central de apoio ao vestibulando, a SAVES, que está localizada na frente do prédio 13, no Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM. Aconteceu hoje a última sessão do seminário Concepções e Perspectivas para o Ingresso na UFSM, Sistema de Seleção Unificada no Campus de Santa Maria. O encontro desta quarta-feira foi no auditório do Prédio 67, às 9 horas da manhã. Os seminários aconteceram em escolas e na universidade, e discutiram com a comunidade a forma de ingresso na UFSM. Na sexta-feira, dia 12, acontece o Recital de Música de Câmara, realizada pelos professores do curso de Música da UFSM. O recital será no Teatro Caixa Preta, no CAL, Centro de Artes e Letras, às 8 da noite. A entrada é franca e a promoção é do programa Vivo Campus, da Pró-Reitoria de Extensão. Até o dia 16 de dezembro, estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos do Colégio Politécnico. A prova será no dia 11 de janeiro de 2015. São 430 vagas divididas em 9 cursos técnicos diurnos e noturnos. O professor Valmir Aita é o diretor do Colégio Politécnico e vai nos explicar como funciona o processo seletivo. Professor, o que os alunos precisam fazer para se inscrever? Bom dia. A inscrição é feita no site do Colégio Politécnico, www.politécnico.ufsm.br, onde vai preencher uma ficha de inscrição online, depois isso vai gerar um boleto bancário no valor de R$ 35,00, onde precisa ser feito esse pagamento até o dia 16 de dezembro agora. Quais são as vagas disponíveis? São 9 cursos técnicos. Nós temos cursos noturnos pela manhã ou pela tarde. Todos eles pós-ensino médio, para quem já tem o ensino médio. Então, nós temos curso de administração agropecuária, que é o nosso curso mais antigo, o curso técnico em alimentos, contabilidade, geoprocessamento, informática, meio ambiente, paisagismo e secretariado. Esses são os 9 cursos disponíveis, então, em um total de 430 vagas de cursos técnicos gratuitos para a comunidade. E como que vai funcionar o processo seletivo? O processo seletivo é composto, então, de uma prova a ser realizada no dia 11 de janeiro, com questões de física, matemática, biologia, química e português. Lembrando que as inscrições vão até o dia 16 de dezembro, para aqueles que estiverem interessados em ingressar aqui no Colégio Politécnico. O TV Campus Entrevista vai ao ar excepcionalmente nesta quarta-feira. Isso porque o entrevistado de hoje é o presidente da Copervis, Edgar Durante, que conta como estão os preparativos para o vestibular 2014. Bem, mas muitos pais, muitos pais acompanham os vestibulandos nessa época do ano, né? E vocês também têm uma preocupação, então, o acesso é que as pessoas fiquem bem localizadas e bem à vontade aqui no campus. Como é que está esse estruturamento, Sam? É, normalmente existe, né, esse acompanhamento dos pais com os vestibulandos. Nós teremos vários, já entraram em contato com a gente, pessoas, empresas para distribuir água, chimarrão, enfim, tanto aqui próximo ao Planetário, como lá próximo, onde é que vai ser a central do vestibular. Então, os pais podem buscar isso aí. E também a preocupação com banheiros, né? Banheiro, eu acho que é uma coisa, assim, importante, porque uma vez tomando chimarrão, sente necessidade de uso de banheiro, nós estaremos instalando, então, em vários pontos do campus, banheiros químicos. E hoje ficamos por aqui. O Redação TV Campus volta amanhã, às 9 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho